O meu sonho como ori, uma história vou contar Ver a fantasia pra te encantar Chega mais, nego! Canta, viradouro! Alô, Niterói! Alô, São Gonçalo! Se a comunidade... Vira, viradouro, unidos vamos virar, virar, virando eu vou O livro de encanto, paixão sem igual, meu sonho de carnaval Vira, viradouro, unidos vamos virar, virar, virando eu vou O livro de encanto, paixão sem igual, meu sonho de carnaval Vira, viradouro, vovó, vovó, vejei virar minha memória Ao desfolhar a história, no estante voltei a ser criança Na estante as minhas lembranças E lá correu, ao gargalhar a bruxa apareceu Sonhar, sonhei, mistérios que não revelei Encantadores com poderes criminais Personagens geniais soltam a fantasia Vejo o seu rosto iluminar Amor se espalhar, virar, virar magia Voa, boa, boa imaginação Voa pra bem longe, voa sem parar Me leva onde mora a ilusão Num conto de fadas em qualquer lugar Voa, boa, boa imaginação Voa pra bem longe, voa sem parar Me leva onde mora a ilusão Num conto de fadas em qualquer lugar Na teia, na teia das maldições Montes, heróis, ambições Usurrou um segredo seu Dizem que um mago também escreveu Peste os olhos para não me transformar Tem um navio fantasma no mar A noite, a noite É muito mais que a lua ceia Vagueia, vagueia Criaturas despertam o medo Sombrios, pesadelos Das cinzas, das cinzas A vida renova Como um pássaro de fogo a minha escola Já virou pra mim o que ficou pra trás Virou amor sem fim Virando mais e mais Virar, virador Unidos vamos virar Virar, virando, eu vou O livro de canto, paixão sem bar Meu sonho de carnaval Virar, virador Unidos vamos virar Virar, virando, eu vou O livro de canto, paixão sem bar Meu sonho de carnaval Meu sonho de carnaval Vovô, vovô Vovô tem que dar minha memória Vovô, vovô Vovô tem que dar minha memória Vovô, vovô, vovô Vovô, vovô Vovô, vovô Alô meu presidente, Marcelinho e Carilho Personagens de trás, soltão a fantasia Vejo o seu rosto, vamos chegar a um dia Vamos se espalhar, virar, virar magia Boa, boa, boa imaginação Boa pra ver onde você parar Me leva onde mora a ilusão No conto de vagas em qualquer lugar Boa, boa, boa Boa, boa, boa imaginação Boa pra ver onde você parar Me leva onde mora a ilusão No conto de vagas em qualquer lugar Na teia das ambições Alô, harmonia Suzuou os segredos Vem que o mago também recebeu Veste os olhos, faz não me transformar Tem um navio fantasma no ar A noite é muito mais que a lua cheia Vagueia, vagueia Criaturas despertam medo Sombrilho, exageros das cinzas A vida é nova Como um pássaro que toda a minha história Já virou caminho que me tocará Mas virou amor sem fim Vira mais e mais Virá vira doutor O líquido como llllllllllllllllllllllllllllllllllll Eu vou um livro de canto, paixão,attendal Vhou sonho de carnaval Virar vilavo, virar nó Bogu Virar vilão Eu vou um livro de canto, paixão,attendal Eu sou um cav style Carnaval Virar virar noito Unidos vamos virar Virar vilão Que honra, nego! Muito obrigada! Viradouro! Checou a comunidade, hein?